Música Oi minha filha, quem está falando é o novo Estou criando mais um vídeo aqui para o canal E o vídeo de hoje é parte 2 da história dos meus pais Aqui tem, pode se dizer um bloquinho E vamos lá Agora eu vou mostrar para vocês Música 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 Bom galerinha, esse foi o vídeo Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de ativar o sininho Dar o gostei e se inscrever no canal Até a próxima Valeu e fui Música